Mas, Franja, vamos lá falar agora da primeira derrota do Santa na temporada. Como você falou, meio que ficou barato, né? Celso, veja só. Chegou, né? Chegou o dia da primeira derrota. Eu disse, não foi uma nem duas, eu falei aqui, acho que pelo menos três vezes, que aquela estatística que dizia que o Santa Cruz está invicto na temporada era uma estatística burra. Por quê? Porque ela nunca mostrou o que estava acontecendo. Nunca foi uma radiografia do momento do Santa Cruz, nunca foi. Porque se a gente esquece de acompanhar os jogos e a gente pega somente resultado de jogo, vamos supor, uma suposição, Celso, tá? Você pegou um time, você não acompanhou time nenhum, jogo nenhum desse time. Mas você viu que o primeiro jogo ele ganhou por 5x3, o segundo ele perdeu por 4x2, o terceiro ele ganhou por 5x4. Então, você vai ter uma tendência a achar que esse time é um time que joga muito aberto, que joga procurando ataque o tempo todo, se lançando ataque o tempo todo, mas que, evidentemente, você acaba se descuidando, fica desprotegido, certo? Era essa a leitura que eu faria desse time. No caso do Santa Cruz, um time que já tinha algumas partidas na temporada e ainda estava invicto, quem nunca assistiu um jogo do Santa Cruz certamente pensaria o seguinte, rapaz, esse time é chato, é um time chato de ganhar, empata com sua porra, mas ninguém ganha do time, pô, time chato de ganhar, dá trabalho. E essa leitura não estaria verdadeira, porque o Santa Cruz não era um time chato para ganhar, nunca foi na temporada inteira, tirando os dois primeiros jogos. Mas a partir do terceiro jogo, tem mais pontos do que bola, perfeito. Não era um time que era difícil de ser batido, nunca foi. Era um time que mostrou uma fragilidade impressionante, que mostrou, dava oportunidade para o adversário ganhar, mas que não ganhou, o Santa Cruz não tinha perdido ainda, por circunstâncias, enfim, que se repetiram. Por gols salvadores que saíram no último minuto de jogo, por uma bola parada que deu certo, por uma incompetência do adversário, por uma série de motivos, mas a verdade é que o Santa Cruz estava pedindo para perder. Por uma série de circunstâncias, não tinha perdido ainda, mas estava pedindo para perder. Então aquela estatística que dizia, sabe, o Santa Cruz está invicto, eu disse aqui várias vezes, é uma estatística burra, porque ela não é uma radiografia do que o Santa Cruz está representando na temporada. E hoje, desta vez, sim, desta vez o Santa Cruz mostrou de novo as suas fragilidades, as suas deficiências, e dessa vez não teve jeito. Dessa vez não teve um gol salvador, dessa vez não teve uma falha do adversário, a coisa seguiu o roteiro como era de se imaginar que deveria seguir. Você tem um time muito superior que o outro, você tem um time que procurou o resultado durante 80% do jogo, você tem um time que massacrou o outro, provavelmente esse time vai ganhar. A lógica diz isso, a regra é essa. E onde foi que o Santa Cruz perdeu esse jogo? A primeira derrota do Santa Cruz, ela foi estabelecida no primeiro tempo. O Santa Cruz fez um primeiro tempo, talvez o pior da temporada, é muito ruim. Eu acho que, eu já disse tudo aqui, sabe, Celso? Veja, o Santa Cruz fez tempos muito ruins na temporada. E esse foi o pior? E eu estou dizendo que certamente foi o pior. Então, por aí dá para a pessoa ter uma noção do quanto foi ruim. O Santa Cruz assistia o CRB jogar, o Santa Cruz não jogou. O Santa Cruz deu dois chutes em gol, foram duas finalizações, enfim, e só. A primeira com 30 minutos de jogo. Então, imagina que o Santa Cruz passou 30 minutos de jogo, assistindo o CRB jogar. O Santa Cruz foi engolido pelo CRB. Foi aquele jogo que não tem graça. O Santa Cruz é abatido, sem conseguir criar, sem conseguir sair para o jogo. É atônito. Esse foi o Santa Cruz do primeiro tempo. E aí já vai minha primeira crítica para o professor, que já já eu chego nele. Mas assim, demorou demais. Demorou demais. E aí, me perdoe até se eu vou fazer uma comparação para o torcedor do Santa Cruz, que está me assistindo, mas eu vou fazer uma comparação com o rival do Santa Cruz. eu vou lembrar o esporte. Nessa época, eu era setorista do esporte, na Folha de Pernambuco. E no jogo, no segundo jogo decisivo da Copa do Brasil, ali em 2008, o Nelsinho Batista, ele fez uma suspensão com o Di Cassio, com quantos minutos de jogo, Celso? 20 e pouco. Acho que foi. Pouquíssimo. Isso, pouquíssimo tempo. E olha que não era uma coisa que o time não estava rendendo. Não foi isso. Era uma peça. Uma peça que não estava rendendo absolutamente nada. E ele não esperou o intervalo do jogo para mexer no time. Olha, se ele identificou que aquela peça não está rendendo, se ele identificou que aquela peça está comprometendo o restante do time, ele foi lá e mudou. Mudou, né? Não precisava esperar. Esperar o quê? E no caso do Santa Cruz, era muito pior o Santa Cruz de hoje. Porque não era uma peça. Era um time inteiro. Era um time inteiro. Então, a primeira reclamação para o professor, demorou demais para mexer. Aí mexeu no intervalo, assim, o primeiro tempo, Celso, quem é o torcedor do Santa Cruz, que assistiu o jogo, assistiu, assim, torcendo para terminar. assistiu aceitando o 2x0. Engustiado, né? É, assim, com medo que saísse o terceiro e que saísse o quarto, porque se saísse o terceiro, matava o jogo. Mas veja, um 2x0 numa partida de futebol, por mais que seja uma vantagem, uma boa vantagem, mas ela não mata o jogo. Não, não mata. 2x0, não mata o jogo. Porque se você faz um gol, se você desconta no começo do segundo tempo, como o Santa Cruz fez, você volta para o jogo. E o Santa Cruz voltou para o jogo. Aí, no intervalo, aí o professor fez duas substituições, botou os dois, Anderson, ou não, botou Anderson, o Ceará, Paulista, e tirou o Baraca, e tirou o G2, G2, eu acredito que... Eu não sei exatamente se foi por causa dessas substituições, ou se o time todo, sabe, ganhou aquela injeção de ânimo, que você fala, né? Se o time todo, sabe, se ligou, acordou, o São Cruz melhorou. Aquele Santa Cruz abatido, aquele Santa Cruz que assistiu o CRB jogar e assistia no primeiro tempo sem esboçar nenhuma reação, sabe, aquele já não existia mais. O Santa Cruz partiu para o jogo e conseguiu descontar, né, com o Marcos Vilista para dar uma jogada ali no lado direito, até de Anderson, o Ceará, que entrou no intervalo, né? E aí, é... Animou? Animou, deu aquela... Animou, animou, depois perdeu duas chances ainda e uma, inclusive, com o próprio Antisso do Ceará, né? Você até tinha a impressão de que o empate era uma realidade, você tinha a impressão naquele momento que o empate poderia acontecer a qualquer momento e que estava perto, estava maduro, né? Essa era a impressão. Mas acontece que essa entrega do Santa Cruz, essa melhora, sabe, a criação de lances, de perigo, aos poucos isso foi diminuindo, foi diminuindo, arrefecendo. E aí, o CRB voltou para o jogo e aí, o Santa Cruz não teve mais nenhuma grande oportunidade, enfim, nos últimos minutos, né? E voltou, meio que, assistia o CRB jogar de novo, né? Então, a pergunta que o cidadão fez, eu esqueci o nome dele, rapaz, agora, ainda falando do esporte, perguntou se o esporte perdeu uma chance de um placar mais elástico, coisa e tal. Eu acho que, Robson, um abraço, meu companheiro. Eu acho que, na verdade, o CRB perdeu uma oportunidade de um placar mais elástico. Acho que, na noite de hoje, se algum time perdeu a oportunidade de fazer alguma coisa mais para o CRB, né? Pela disparidade, pela diferença, pela facilidade com que ele empurralou o Santa Cruz no primeiro tempo. O jogo no segundo tempo eu vejo bastante equilibrado no segundo tempo. O Santa Cruz melhor nos primeiros 15 minutos. Depois, equilibrado, o CRB teve um momento melhor, então, achei equilibrado no segundo tempo. Mas, assim, no primeiro tempo foi 90 contra 10. O CRB foi muito melhor. Então, foi uma partida muito difícil, muito dura, um compromisso, acho que o mais difícil do ano do Santa Cruz, né? Fica o quê de lição, Franja? A partir do que se viu? Olha, eu acho que essa partida não me traz uma novidade. Certo? A novidade é a derrota, no caso, né? É a derrota. mas, assim, nada que foi visto hoje não havia sido diagnosticado. Perfeito. A gente não pode ser irresponsável e muito menos, assim, fazer de conta que não está enxergando, que não está vendo. Fazer de conta que não está entendendo. como se fosse simplesmente algo fora da curva, né? Não, não foi. Então, a primeira coisa é que o elenco é fraco. O elenco tem suas deficiências. Isso todo mundo sabe. Isso já foi diagnosticado há muito tempo. E a segunda coisa, pegar meu reloginho aqui para mostrar que já são duas e cacetada, duas e quarenta da manhã, para dizer que está na hora do professor pegar o beco. Porra, assim. Assim, assim, veja bem, o jogo de hoje, por exemplo, tem a assinatura do professor. De novo. Primeiro, a passividade, eu já falei aqui rapidamente, mas assim, a passividade dele no primeiro tempo. Não pode ser normal. Nada, assim, o Santa Cruz perder do CRB pode ser normal. não estou nem contestando o resultado. Perguntei para perder fora de casa do CRB estando... A postura que incomoda, né? A postura incomoda. O fato de não ter uma reação, o fato de ser encurralado, você olhar o CRB e jogar e não conseguir sair para o jogo, me desculpe, isso não é normal. E o professor conseguiu ver o primeiro tempo todinho. e aí a segunda coisa que eu já disse aqui dez vezes também, eu vou dizer de novo. Eu não entendo a teimosia do professor Ranieri em jogar com três atacantes. É uma conta, Celso, que para mim não fecha. Se você tivesse três excelentes qualidades sobrando, se você tivesse três ou quatro grandes atacantes do seu elenco, deixar um no banco, sabe? E você diz, rapaz, se eu tenho, eu não tenho meias que sejam tão bons, eu não tenho volantes que sejam tão bons, mas tenho três senhores atacantes aqui. Porra, você joga com três atacantes, porra. Se eles estão lidando opção de jogo, se você está jogando com um centroavante que é bom e você tem dois pontos muito bons e aí eles abrem espaço aqui e sabe? Enfim, são uma opção de jogo, vão para cima, abrem defesa do adversário, e aí você joga com três atacantes, sabe? Entendo que é uma filosofia, ele gosta de jogar com três atacantes, talvez, talvez seja uma formação que o professor se agrade, mas assim, para tudo na vida tem limite e para teimosia também, para teimosia tem limite, né? Então, se você não tem, você não tem nem dois, Celso, você não tem nem dois atacantes que você diga assim, eles são titulares, esse aqui, veste a camisa, sabe? É titular absoluto, estão desequilibrando, você não tem nem dois, então por que você vai jogar com três? Se você não tem dois atacantes assim, por que jogar com três? Eu não entendo, eu devo ser muito burro, eu não entendo de futebol, sabe? Peço perdão, eu não entendo, eu não sei fazer conta, mas assim, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. Para mim, é uma matemática simples, se você não tem nem dois atacantes que resolvam, por que você vai jogar com três? E outra coisa, o meu questionamento aqui é teórico, quando eu digo isso, se você não tem dois atacantes que empreste, por que eu jogar com três? É uma teoria, mas a prática mostra que eu estou certo, não está dando certo, o esquema com três atacantes não está dando certo, e aí ele insiste, e até nas substituições que ele fez no intervalo, ele mantém os três atacantes, então assim, não consigo entender, não consigo entender. concordo com você, eu também acho que a gente, tipo, todo treinador tem total liberdade de escolher o esquema que ele bem entender, todo esquema, acho que tem potencial de ser um esquema vencedor, acho que depende muito das peças que você tem à disposição e da sua capacidade de fazer aquele time produzir dentro do esquema proposto, dentro da sua estratégia. O que vai confrontar isso é a realidade, é a performance, é como o time vai desempenhar essa sua filosofia, está claro que não está funcionando. Não está funcionando, não está funcionando, e assim, e voltando, justificar, tentando justificar porque eu acho que o professor está na hora de ir embora, vou repetir, para não ficar mal entendido, está na hora de ir embora, diz de novo, porque o Santa Cruz era um time que começou muito bem a temporada, até surpreendeu, até surpreendeu, quando você fazia projeções para o Santa Cruz antes do início da temporada, elas eram bem pessimistas, né? Depois daqueles dois primeiros jogos do Santa Cruz no pré-nordestão, rapaz, todo mundo ficou surpreso, só, e papai, o time está ajeitado, o time está arrumado, não sei o que, sabe? Fazer aqui um ajuste, coisa e tal, mas está mais ou menos pronto, só que esse time caiu de rendimento, né? A partir do terceiro jogo caiu. e quando caiu um pouquinho de rendimento, caiu de novo, e caiu de novo, e continuou caindo. Espiral. Continou caindo, e não conseguiu, em hora nenhuma, esboçar uma reação. Conseguiu ganhar jogo, não estou falando de ganhar jogo, não estou falando de ganhar jogo, estou falando de reagir, de se impor em campo, de jogar bem, isso não aconteceu em hora nenhuma. essa reação no que se refere à postura de time, sabe? A futebol, a bola, isso não veio. Então, o professor começou o ano entregando uma coisa, em pouquíssimo tempo, essa coisa, sabe, o time despencou de rendimento. Qualidade baixa. Qualidade baixa, e não consegue melhorar. Então, se você tem um time, se você é o técnico, e você não consegue mais fazer esse time reagir, e esse time joga uma bola desse tipo que jogou agora contra o CRB, eu não vejo outra alternativa, não. Eu não vejo, não. Inclusive, eu até defendi o professor ali há algum tempo, sabe? Então, até me sinta à vontade, né, para criticar aqui, para dizer que, na minha opinião, ele não consegue mais extrair alguma coisa desse time do Santa Cruz. Até porque, professor, desse jeito que o senhor está tentando, não vai conseguir, não. Porque, assim, um dos papéis do técnico, professor, Aniele, sabe, é inovar. É desmontar o que você montou. É você ter uma ideia e se você identificar que aquela ideia não está funcionando, você desfaz. É esse o papel do técnico. Não é você ter uma ideia fixa, sabe, e você se abraçar com ela e morrer com ela até o fim, não, sabendo que não está dando certo. Então, das duas, uma, ou você é extremamente teimoso, sabe, e não quer mudar uma coisa que não está dando certo, ou então você não sabe mudar, ou então não sabe mudar. Então, seja por não saber mudar, ou seja por teimosia, não serve. Pronto, nenhum dos dois serve para continuar, não deve continuar. Simples. Boa, companheiro. Então, vamos fazer direto o seguinte, para além do técnico Ranieri, quem você destacaria negativamente aí nessa primeira derrota do ano? Certo, eu só vou dizer uma coisa, antes que você me pergunte, eu não vou conseguir destacar ninguém positivamente não, viu? Certo. Porque é só se fosse assim, é, eu estou afim de fugir dessa, Marcos Vinícius fez um gol, vou destacar positivamente, velho, assim, a verdade é que foi só isso, basicamente. e o time inteiro foi muito mal, então eu vou só no negativo, tá? Tudo bem. Foram muitos, né? O Anderson Ceará, por exemplo, eu deixo, vou tentar, estou tentando aqui não cometer injustiça, o Anderson Ceará, que entrou no segundo tempo e que eu deixaria ele como titular tirando um atacante, tá? Esse atacante evidentemente é Maranhão que sai do time, deveria sair do time, então, assim, ele fez, ele entrou no segundo tempo, e logo de cara fez uma bonita jogada e foi dele o cruzamento ali do gol do Marcos Vinícius, então, você poderia, assim, com muito boa vontade destacar, mas, assim, eu realmente não queria falar de um lance isolado, uma coisa, até porque ele perdeu o gol também, né? A verdade é que não houve, não houve um jogador que a gente, que jogou bola e, ó, foi um destaque, um jogador que se destacou, a gente está falando aqui de destaque, né? não está falando de alguém que teve uma participação importante ali no jogo, tá? Então, eu estou justificando por que eu não vou dizer nem que se destacar ninguém, tá? Agora, dos negativos, meu amigo, olha, tem dois, tem dois, no meio desse povo todo que esses dois estão de brincadeira, né? Olha, o time inteiro foi muito mal, então, quando o time inteiro vai muito mal e tem dois que você consegue dizer assim, esses foram piores ainda porque o negócio foi feio, né? Um deles é o Maranhão, não dá, não dá, não dá, e o professor quer jogar com três atacantes, viu, Celso? Três atacantes, é? Maranhão, o Maranhão, meu amigo, não, 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 é daqueles que você não entende, sabe? Não, não, não sei o que é que está fazendo, o que é que foi fazer ali, é, eu sei quem escalou porque eu sei o nome do técnico, mas assim, não sei o que estava na cabeça do técnico, não, mas então foi pior, deixa eu tossir aqui antes que eu voltar a falar. Sinceramente, eu acho que baraca não devia nem voltar assim a treinar, eu já demitia hoje, eu estou assim, rapaz, sabe aquele jogador que não acertou, não acertou nada, nada, não conseguiu fazer absolutamente nada, nada, Celso, nada, ele não acertou um passe, ele não acertava um, nada, um desarme, se fosse para dar nota de jornal, zero, dano, sem medo de errar, inclusive foi substituído do intervalo, né, sem medo de errar, foi o chamado nota zero, zero, ele não contribuiu absolutamente nada, a função dele é proteger o meio de campo do Santa Cruz, e, eu contei aqui o que é que foi o primeiro tempo do Santa Cruz, né, então assim, foi um jogador que, uma atuação lamentável, lastimável, e que, eu sendo muito radical, eu não daria uma segunda chance, não, não acredito que disso aí que eu vi hoje, sabe, em algum momento ele vai render alguma coisa, não, não acredito não, eu achei uma atuação desastrosa, eu não daria segunda chance, não, sabe aquela coisa de passar 15 dias treinando fora, né, aliás, por falar em treinar fora, rapaz, às vezes eu penso um negócio assim, eu esqueço de falar, né, eu queria saber, rapaz, o Santa Cruz passou não sei quantos dias treinando, né, sem jogo, porque jogo adiado, coisa e tal, e aí, eu queria saber, pra quê? Pra quê? Porque o que todo mundo imaginava era, rapaz, tabela ajudou, coisa e tal, jogadeado, o Santa Cruz vai ganhar tempo, né, tempo pra se preparar, tempo pra treinar, tempo pra condicionar, tempo pra entrosar, e não vi, ninguém viu nada disso, ninguém viu nada disso, parecia que o time tava cansado, parecia que o time tinha jogado ontem de noite, ou hoje de manhã, parecia que o time tinha jogado hoje de manhã e foi obrigado a jogar de novo, de noite, no começo da noite, né, um time pregado em campo, o time tava até desse tempo todinho, treinando, pra quê? Então, uma atuação horrível no Santa Cruz, uma vitória, uma derrota anunciada, né, há algum tempo já, e que, por causa dessas coisas que acontecem no futebol, que, né, que é um esporte imprevisível, uma partida de futebol é sempre imprevisível, assim, pode acontecer coisas do arco da velha, né, por essas razões, o Santa Cruz não tinha perdido ainda, mas dessa vez não teve jeito, né, pediu tanto pra perder que não teve jeito.